Olá telespectadores do programa Ecologia em Ação, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a água da chuva, importante essa água da chuva. Temos que captá-la, porque ela é muito importante para as plantas, que ela não contém cloro. O cloro é um tóxico que machuca as plantas e tira a qualidade desse crescimento. Então vamos falando da água da chuva hoje, né? Vamos ver aqui o que nós temos, como captar, armazenar e utilizar essa água. Esses são os temas deste programa. Aliás, esse é o programa não é um programa, é uma aula. É a segunda aula sobre esse tema. A primeira aula teve muita visibilidade, ela teve muito acesso, mais de 30 mil. E a segunda aula, um pouco melhorada, com mais detalhes, vai novamente reensinar a fazer essa captação num preço muito barato, muito barato. Qualquer um pode fazer, nada de sofisticação, nada de frescura para encarecer o projeto. Então vamos lá, vamos lá. Nosso modelo simples e descomplicado. O projeto é para cobertura de ondulados, telhas onduladas e telhas francesas. E algumas outras telhas que são mais chatas, onde é fácil de colocar e assentar os tubos que eu vou mostrar para vocês aí. O projeto trabalha com dois tipos de telhas. Telha francesa. Vocês vejam aí a qualidade da telha. Era muito usada há uns anos atrás. E com essa telha nós vamos trabalhar revestindo o tubo nessa área de lançamento da água. Certo? Vou mostrar para vocês durante esta aula. A outra telha é essa aqui. É uma telha fibra-cimento. Fabricada no Brasil. Se presta também muito bem para fazer os nossos captadores de água. Muito boa, por sinal. O cano então é vestido aqui. Ok? É isso que nós vamos mostrar durante a aula. Vamos mostrar os três tubos que vamos trabalhar nesta aula. Para que vocês tenham a noção dos tamanhos das bitolas que estão no comércio. No nosso projeto de captação de água da chupa, nós vamos trabalhar com três bitolas de canos de PVC. Essa aqui é a bitola menor. Utilizado para telhas de ondulação menor. 7,5 centímetros. Uma bitola média, tamanho médio. 8,5 centímetros de diâmetro. E uma bitola com 10 centímetros de diâmetro. Então são canos de 6 metros de comprimento. Muito barato. Pode comprar aí no comércio. Materiais de construção. E é com esse material que nós vamos trabalhar. A fixação do tubo de 7,5 centímetros é importante. Como se faz isso? Está aqui então. Uma telha ondulada. Com um cano de 7,5. Vestindo ele, né? Então vamos ver aqui, ó. Vestiu, né? E dá para ver para o outro lado. Como é que funciona isso? Então ele pode se empurrar um pouco mais para frente. Aqui, assim, ó. Mais para cá. Certo? E você depois só faz uma amarração para que essa... Esse cano não caia. Não se desprenda com o peso da água quando chove. Fixação do tubo de 8,5 centímetros, quer dizer, um azul. Na telha fibra cimento. Aqui nós estamos com um tubo de PVC de 8,5 de diâmetro. Vestindo uma telha fibra cimento. E o captador de água está pronto. Certo? Olha aí. Então está ok. É um segmento, né? Logicamente, o cano todo, o tubo está com 6 metros, né? E você pode trabalhar nesse tamanho. Então esse é o tamanho mediano. Você pode usar um tubo, um cano com 10 centímetros também, como eu vou mostrar daqui a pouco. Fixação do tubo de 10 centímetros na telha fibra cimento. Então, aqui estamos com um cano de PVC de 10 centímetros de diâmetro, branco, e vestindo uma telha fibra cimento ondulada. Está aí, então, o segmento, a passagem da água, como é que vai ficar. Certo? Então, está aí mostrando o segmento, a demonstração, de um cano de 6 metros, que se compra no mercado a um preço bem barato. É assim que tem que ser a tecnologia da captação da água. Barato, sem sofisticação. Amarração do tubo, a telha fibra cimento. Vejam só a tecnologia que estou ensinando aí para vocês. A aula de fixação, porque quando ele está cheio de água, ele pode cair. Mas eu explico isso no vídeo. Prego para furar a telha fibra cimento. Eu estou usando agora um prego. Um prego de fixação de telhas onduladas. Ele vai perfurar para fazer a fixação do cano. na própria telha. Vamos ver como é que fazemos isso aí. Fazendo o furo, veja só a tecnologia. Você não quebra a telha, você não fizer diferente. O prego tem que ser aquele específico para a telha fibra cimento. Vamos fazer o furo agora na telha aqui, para passar o arame, para fixar. Está aqui feito o furo, certo? Está feito o furo. Depois nós fixamos o arame para passar em volta do tubo, para que ele não se desprenda quando estiver chovendo. Passando o arame. Eu vou usar um arame de alumínio. Poderia ser de cobre também. É bom que sejam arames metais que não enferrugem, não se perdem. Então, eu vou colocar, já fiz o furo antes, eu mostrei para vocês. Vou colocar aqui dentro. Está vendo aqui? Passo por baixo aqui, olha. Aqui assim. Está vendo? Olha. Aqui. E dou uma fechada aqui. Está firme. Não sai mais. E para tirar é só desenrolar. Corta aqui com alicate. E a cada metro você coloca um arame para fixar o cano, para que ele não se desprenda. Em função da declividade do telhado, ele pode se soltar com água cheia de água. Certo? Então, está aí. Mostrei para vocês. Então, é isso. Capitador sendo preparado para telhas de francesas. Telhados de telhas francesas. Aqui nós temos uma telha francesa. Uma telha francesa. Que é colocada no telhado. Ela vai sobrar para o lado de fora da aba final. Essa parte aqui. Essa parte aqui é que vai ser vestida. Por este... Com este cano aqui. Nós vamos vestir. Aqui. Assim. Imagine agora. Esse captador. Recebendo água. Falei, ó. E durante... E no trecho todo de seis metros desse tubo preso no telhado. Que você vai vestindo ele assim, o telhado. O tubo no telhado. Quando você chegar no fim, você então passa um arame por aqui. No caibro. E para fazer a fixação. Para ele não escorregar. Porque com o tempo ele vai enchendo com folha. Vai ficando pesado. Não vai deixar de funcionar. Ele sempre funciona. Então, a água corre nas pontas desse... Nas extremidades desse cano. PVC. Bem simples. Uma tubulação dessa. Um tubo desse. De dez centímetros de PVC. Ele talvez esteja custando... Vinte reais no máximo. E você... Uma serra... Abre. Você pode ser também uma serra tico-tico. Você pode ter uma serra circular de mão. E aí você abre o cano tranquilamente. Um profissional da área de marcenaria faz isso para você. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fixo esse cano no telhado. Abrindo o cano de dez centímetros. Serra para ferro. E faz um corte no cano nesse sentido aqui. Assim, ó. Então se abre com a serra. Vai cortando aqui. Vai cortando. E essa abertura aqui permite que você vista esse cano, esse tubo no telhado. E aí você tem um captador de água da chuva. Muito simples. Muito barato. Vou cortar agora nesse sentido aqui. Olha só. Nesse sentido aqui. Praticamente, vamos considerar o cano inteiro cortado. Eu só fazer... Vou só fazer um pequeno corte. Um pequeno corte. Para que você tenha ideia de como funciona esse tubo. Vestido num telhado. De telhas são acesas. Pode ser também telhas de ondulados. Um ondulite. Fibra-cimento. Para que você possa fazer o seu captador de água. Barato. Preço de um cano. Uma serra para ferro. Um arco para ferro. E você está com o teu captador pronto. Vou agora cortar aqui. Para você ver a facilidade que você tem. Está aqui a serra. Está aqui o cano cortado. E está aqui o... Como se o cano inteiro fosse cortado no meio assim. Você pega um cano de 10 centímetros. De PVC branco. Eles são vendidos na base de... 6 metros. Isso. 6 metros. Aí tu pega e dá um talho. Dá um talho nele. Para que esse cano tenha assim... Uma possibilidade de ser encaixado dentro de uma linha de telhas. Uma pequena secção. Mostrando para vocês. Essa secção aqui. Pequena de 30 centímetros. 30 centímetros. Está aberto. Esganiçado assim. E eu vou vestir no telhado. Para aqui. Está no telhado. Está vestido no telhado. Está pronto. Está vestido. Está vendo? Olha. Viu? Assim que funciona. Agora eu vou vestir um segmento maior que eu cortei. Que vocês já viram. E vou vestir nessas telhas aqui. Nessas telhas aqui. Essas são as telhas que eu vou vestir. Para fazer o meu captador de água da chuva. Encerrando assim esse primeiro bloco. Retornando ao programa Ecologia em Ação. Vamos continuar com o estudo e apresentação. do sistema de captação de água que o Gert Roland Fischer, engenheiro agrônomo, propõe para vocês. Isso aí tudo estudado há mais de 15 anos. Na prática funcionando muito bem e de maneira muito econômica. Vamos lá. Testes de captação. Da água da chupa. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora você pega um pedaço de, um tocozinho de madeira, você pode cortar ele com a própria serra de, a própria serra aqui de, olha aqui, foi cortado né, nesse tamanho aqui. Deixa eu ver no branco, pra você ver melhor. Aí ó, tá vendo? Então cortei com a serrinha, um segmento de madeira e agora eu vou, pra poder cortar, eu vou vestir, vou vestir esse segmento de madeira no cano aqui ó, abri o cano, abri o cano, e agora eu tenho condições de continuar serrando, porque não tenho nada que me trave aqui, o corte com a serra. Então eu vou continuar cortando, vou chegando cada vez mais perto aqui com a madeira, e o meu cano vai sendo, vai sendo cortado. Vou mudar ele de lado um pouco. Então eu pra dar continuidade, a abertura do cano, eu vou puxando sempre esse alargador aqui, vou alargando pra me dar entrada da serra. Pra que a serra possa entrar, dentro do cano, e ter espaço pra continuar cortando. Então ó, o corte foi, eu tenho um detenado trecho, puxo o alargador até aqui, tá vendo o alargador, bem simples, e continuo a fazer o meu corte. Muito bem, o corte agora tá pronto, aí, foi até a ponta, até a ponta, deixa eu sair aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, o corte que eu fiz, e agora eu tenho pronto a sessão do cano, pra vestir do telhado. Agora eu tenho o cano pronto, coloquei o espaçador, aqui o espaçador, ó, o espaçador, né, pra facilidade de colocação desse espaçador no telhado, que eu vou mostrar pra vocês agora, como é que funciona. uma. Vou colocar agora, o cano aqui, no espaçador, e vou vestindo as telhas, uma por uma. Pronto. Tá no lugar, bem simples, tá no lugar. Então agora, é só ver como é que funciona a captação da água da chuva. Mais uma secção um pouco maior, mas eu também podia ter cortado o cano inteiro, e vestido esse cano inteiro nas telhas, né. Então tá aqui ó, tá pronto o captador. Eu vou agora jogar água no telhado, e vocês vão notar que coisa espetacular que é esse sistema simples de captação de água da chuva. E a água correu pelo tubo, na ponta de um tubo, desse tubo eu posso colocar um recipiente, uma caixa d'água. Como capta a água da chuva quando chove? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma série de vídeos da minha residência, onde eu tenho instalado os inúmeros varianças, variantes do projeto, e como é que quando chove, essa água é armazenada, e depois ela fica à disposição para a irrigação de plantas, e de outros usos que vocês vão ver aí. Aplausos 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 Positiva Vamos lá. 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 Vamos lá.